Estamos no último vídeo da série. Nossa, tô muito feliz, muito feliz. O engajamento de vocês, com os directs que eu tô recebendo, com as dúvidas, tá muito bacana. Eu espero que realmente isso traga transformações pra vocês, principalmente pra esse mês de dezembro e não só pra esse mês. Mas com certeza vocês levem isso pra todos os meses do ano, porque realmente dá muito resultado. Então eu tô muito feliz e eu vim aqui agradecer por todos os dias vocês estarem me acompanhando nesses conteúdos. Então bora lá pro último vídeo? E esse último vídeo a gente vai falar sobre marketing digital e divulgação. Lembra aquele calendário do primeiro dia da segunda-feira que eu mostrei pra vocês as semanas? Pra vocês fazerem o cronograma de vocês? Então. Aí conta a divulgação também. Vocês vão olhar exatamente esse calendário e entender a relevância deles pra aquilo que vocês vão divulgar. Se a primeira semana realmente estão em busca dos amigos secretos, aqueles produtos com custo-benefício diferenciado, é aquilo que a gente vai apresentar nas nossas redes sociais. É aquilo que a gente vai mostrar pro nosso cliente, porque as necessidades deles estão voltadas pra isso. Assim, a segunda semana com o look de Natal e a terceira com o Réveillon. Isso inspira o nosso cliente e é muito importante que a gente vincule ocasiões. Quando a gente coloca e linka as ocasiões, os clientes têm uma certa identificação. Como se eles, putz, onde eu vou com esse look? Preciso sair à tarde ou vou num churrasco da empresa, enfim. E aí eu vejo um look que tá falando que uma festa à tarde fica bacana e você dá dicas de moda, isso rola uma identificação. Ele entende que aquele produto serve pra ele pra aquela ocasião específica. Então faz muito sentido. Isso mostra que a gente só não tá vendendo simplesmente o produto roupa. E sim que a gente tá dando uma consultoria de forma generalizada sobre aquele produto que você tá divulgando. Em cima disso, quando a gente for descrever, colocar essas fotos nas nossas redes sociais, é importante a forma como você descreve isso. Precisa ser específico. Os clientes que vão até a sua loja, eles têm a oportunidade de pegar o produto, de ver esse produto. Quem simplesmente tá olhando o seu Instagram ou simplesmente caiu na sua página de Facebook, ele não sabe o que você vende e qual é a qualidade do seu produto. Então é muito importante que você coloque tudo, exatamente todas as informações sobre tecido, corte, modelagem, pra que ele possa entender como se ele estivesse tocando no seu produto. Outra coisa muito importante é um teste AB de valores. O que é isso? Por exemplo, tem produtos que a gente coloca às vezes o preço e tem alguns outros que não coloca. É importante você fazer esse teste, porque tem pessoas que passam ali pela sua rede social e você coloca informações sobre o direct ou adicione a gente no WhatsApp pra que a gente responda os valores. E tem pessoas que querem uma compra rápida e infelizmente elas não vão. Elas vão olhar que tem todo esse espaço que tem que adicionar nos contatos pra poder te perguntar, pra poder ver realmente se ela quer a roupa. E talvez aquilo pra ela seja uma objeção que ela não vai parar o que ela tá fazendo pra simplesmente adicionar, sendo que ela nem sabe se ela vai comprar. Diferente quando você coloca o preço. Isso é óbvio que vai dar resultado? Não sei. Você tem que testar. É muito importante que você teste se funciona mais com valores ali na sua tagline, enfim, ou não. E é isso que você vai entender. Faz o teste. O que mais fizer sentido pros seus clientes é o que você pode manter. Outra coisa muito importante é replicar as descrições. Se você vende vários produtos iguais ou parecidos, você usa exatamente a mesma descrição. Isso não é legal. Coloque informações que valorizem o seu produto, nem que seja só um detalhe a mais. Aquela cor, ela fica bacana com outro detalhe ou com uma calça jeans, enfim. Pra que realmente não tenha essa cara de que tenha a mesma descrição. Outra coisa muito importante que tá totalmente vinculado tanto à rede social quanto à divulgação são as fotos. A qualidade das fotos que a gente posta. Tanto fotos personalizadas dentro da sua loja ou até fotos que vocês pegam das lojas que vocês vendem, enfim. É muito importante que essas fotos sejam de alta qualidade. Não cortem a cabeça. Não façam isso. Eu vejo às vezes muito Instagram que eu pesquiso mesmo. Sou sincera pra falar pra vocês. Eu pesquiso muito e às vezes tá cortada a cabeça da pessoa, tá cortado o short. Ou pega só um pedaço. Aquilo não dá pra entender o que é aquilo e realmente não traz a ideia de organização e de um feed bonito pra você entrar e não te passa confiança pra comprar. Sinceramente. Então prestem atenção nas fotos. Você tá vendendo aquele produto pra quem nem te conhece. Então aí que você tem que mostrar que você realmente entende e é a autoridade naquele assunto. Sobre marketing digital. Gente, o impulsionamento é muito importante. Por quê? Tanto o Facebook quanto o Instagram distribui esse conteúdo da sua loja, do meu conteúdo, enfim, pra poucas pessoas. Ou seja, atinge poucas pessoas. Então é muito importante e faz todo sentido que a gente divulgue a nossa loja. Aquele botão impulsionar tanto no Facebook quanto no Instagram impulsione essa publicação. pra que mais pessoas possam te ver. Esse impulsionamento é um marketing pago. A gente paga pra impulsionar, mas que traz resultado. Porque mais pessoas têm a oportunidade de ver aquilo que você compra e aquilo que você vende. Por isso não abra mão de um bom conteúdo, de uma forma bacana de divulgar, de vídeos que mostrem exatamente a peça. Não pensem só em repostar as peças que vocês têm. Isso várias pessoas fazem. Saia da zona de conforto. Façam algo diferente pros seus clientes verem realmente se identificarem com aquilo que você posta. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos dessas séries fazem todo sentido. E se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois me contem. Tanto no direct ou nos comentários sobre os seus resultados. Levem isso que eu ensinei pra vocês durante esses 5 dias pra todos os meses. Olhem os calendários, tanto sazonais como os calendários específicos aí. Do ambiente da sua loja, da localização de onde você tá. Às vezes tem uma festa diferenciada, uma festa de peão. Algo que movimente a sua cidade. Quanto mais você personalizar, mais você se diferencia do seu concorrente. E mais resultado você vai ter. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.